Aí, não me olha assim, não. A conta sempre chega. Então fala pra mim. Fala que tu é chupacu cabeludo e eu poupo tua vida. Quer ouvir uma piada? O que é o que é? Deita no chão, se mija, pede pinico. Que? Você. É, é isso que dá quando se leva uma vida dessas.